Em Campo Grande, a Guavira foi a estrela principal do sétimo século. Seminário Estadual da Guavira. Bom evento, aproveitem e continuem trazendo essa boa energia aqui pra gente. Muito além de um simples fruto, a Guavira é um tesouro natural do Mato Grosso do Sul. Com um potencial enorme para transformar a vida de produtores e impulsionar a economia local. Venha com a gente e descubra tudo o que rolou nesse evento. Com o tema Biodiversidade e Geração de Renda, Caminhos para um Futuro Verde, o seminário abordou uma ampla gama de assuntos relacionados à Guavira. Palestras e mesas redondas exploraram temas como Cultivo sustentável. Foram apresentadas técnicas inovadoras para o cultivo da Guavira, visando aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos, além de reduzir o impacto ambiental. Gastronomia e produtos derivados. A Guavira ganhou destaque na culinária regional, com a apresentação de diversas receitas e produtos à base da fruta, como geleias, licores, doces e até mesmo cosméticos. Turismo e cultura. O potencial turístico da Guavira foi explorado, com a discussão de iniciativas para promover o ecoturismo e valorizar a cultura local associada à fruta. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisadores apresentaram os últimos avanços nas áreas de genética, melhoramento genético e desenvolvimento de novos produtos a partir da Guavira. Um dos momentos mais aguardados do evento foi a Feira Ampé de Guavira, que proporcionou aos visitantes a oportunidade de degustar diversos produtos à base da fruta e conhecer os trabalhos de produtores locais. A feira foi um verdadeiro show de sabores e aromas, celebrando a riqueza cultural e gastronômica de Mato Grosso do Sul. Então, eu já trabalho com plantas medicinais há mais de 30 anos. Comecei com plantas exóticas, como a calêndula, a camomila. Aí, de repente, eu comecei a pensar que seria interessante trabalhar com plantas nativas. E aí, me interessei pela Guavira, uma das espécies que a gente começa a trabalhar. E aí, eu soube também que a professora Cláudia da UEMES estava começando também a trabalhar mais na parte de laboratório. E aí, eu achei interessante a gente começar a estudar a parte de campo. Como eu sou engenheira agrônoma, a gente começou a coletar, olhar em áreas nativas do cerrado e ver como a gente poderia cultivar a Guavira. E a gente começou, mais ou menos, foi por 2005 que a gente começou a trabalhar com Guavira. Então, assim, é possível cultivar, mas a gente ainda tem muito que aprender com relação à Guavira. Porque é uma planta que 15, 20 anos é pouco para uma espécie, comparando, por exemplo, com milho, soja, que são espécies estudadas há milhares de anos. Mas a gente já sabe que é possível cultivar fora do hábito, e cito o que a gente fala. Então, a gente precisa ir por esse caminho para deixar de ficar explorando na área nativa apenas, ou explorar de forma sustentável. Para que a gente mantenha essa espécie que tem um potencial muito grande, tanto medicinal como alimentício. E aí, várias outras cadeias a partir dessas possibilidades de uso do fruto. Estamos no sétimo seminário da Guavira e hoje aqui na CEPAER com um dia de campo. Um dia de campo que vem demonstrar toda a potencialidade da produção da Guavira com outras culturas, com consorciamento, mas também a bioeconomia, a produção de outros produtos já industrializados, como sabonetes, como perfumes, etc. É toda uma discussão para gerar renda para o nosso produtor. Além disso, a Guavira carrega no seu DNA agora a grande responsabilidade de ser o fruto símbolo do Mato Grosso do Sul. Isso tem dado uma outra dimensão a essa produção, que tem a possibilidade de ganhar os mercados internacionais do turismo. As pessoas que vêm de fora, que vêm para Bonito, que vêm para o Pantanal, vêm para Campo Grande, para o Cerrado, enfim, para todo o nosso estado, querem levar algo genuinamente do nosso estado. E a Guavira representa tudo isso. A Guavira, os estudos da Guavira surgiram pela necessidade que nós sentimos realmente de preservar essa espécie, que é tão importante para a história da nossa cultura, a cultura suma-stugrossense. E se a gente começar, quando a gente começa a fazer levantamentos históricos ou bibliográficos, a gente percebe que a Guavira existe no nosso estado desde quando as primeiras comunidades tradicionais chegaram, que foram os indígenas. Então, ela remete lá mesmo a nossa origem. O próprio nome Guavira, a origem dela é indígena. E aí, nós, enquanto profissionais, enquanto cientistas, a gente percebeu a necessidade de se trabalhar estudos visando o quê? Que é a preservação, a continuidade dessa espécie nos nossos biomas. Por quê? A gente percebe que com o avanço da agricultura, o avanço do agropecuário, o avanço das cidades, muitas áreas nativas estavam deixando de existir. E aí, vem a necessidade de realmente você tentar manter essas áreas. E o primeiro estudo que a gente faz quando a gente pensa na preservação de uma espécie, realmente é a produção. Como é que eu reproduzo essa planta? Então, nossos estudos começaram com a reprodução da Guavira através de sementes. Nós começamos a estudar como que eu faço, quanto tempo ela leva para ir para o campo, como que ela se desenvolve, qual tipo de solo que eu uso. E depois, essas nossas mudas foram para o campo, onde nós começamos a estudar o quê? Como que eu planto? Qual o espaçamento que eu vou usar? Quanto que ela produz por hectare? Que isso é um dado extremamente importante para o produtor rural. Se eu vou trabalhar com Guavira, eu quero colher Guavira, quanto que eu vou colher de Guavira por ano? Isso é essencial. E aí, nós começamos esses estudos. E aí, a pesquisa é assim, você estuda uma coisa e surge outra, e aí os estudos foram continuando. Aí, nós sentimos a necessidade, por exemplo, nós verificamos que existem insetos que podem, que causam danos a essas plantas. Então, sentimos que tínhamos que identificá-los. Ao mesmo tempo, estudar formas de fazer esse controle. Existe um estudo, inclusive, com controle biológico. A gente também observou a incidência de pássaros, quando elas estão muito maduras, que causam danos. E aí, continuando o nosso trabalho, e as principais observações são realmente a alta variabilidade genética que essas espécies têm, mesmo quando a gente traz para o cultivo. Por quê? Porque elas são espécies não domesticadas, são plantas nativas. E aí, surge a necessidade da gente fazer essa domesticação através da clonagem, da obtenção de mudas, que a gente chama de propagação vegetativa. Que é onde, hoje, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Quer dizer, na verdade, há alguns anos a gente está fazendo testes com propagação de vegetativa para que a gente possa ter, no futuro, mudas com que a gente saiba como que ela produz e que tipo de fruto que ela produz. E é esse estudo que a gente apresentou um pouco hoje, que a gente sabe que a gente tem que continuar muito para ter um resultado, um protocolo final. E, além disso, também, acho que é muito importante destacar o trabalho que a gente, durante esse tempo, do cultivo em sistemas integrados de produção. A gente entender que não dá para você cultivar guavira sozinha. É importante que ela esteja associada com outras plantas. Então, inicialmente, a gente fez esse cultivo. Esse cultivo é sendo feito com adubos verdes, como feijão de porco, feijão mandu, acrotalária. E, atualmente, também estamos estudando a possibilidade, inclusive, de ter pastos, a pastagem no meio dessas guaviras, para que o produtor possa utilizar a pastagem quando não for época de frutificação. E, na época de frutificação, ele colheu frutos. São estudos que nós estamos fazendo. E, acho que, por aí, ainda tem... A gente sabe que tem muita coisa pela frente ainda, mas já temos algumas respostas para passar. São quantos anos de pesquisa? 16. 16 anos. É uma vida. É uma vida de pesquisa. E, hoje, a gente vê, por exemplo, a guavira fruto símbolo de Mato Grosso do Sul. O que isso representa para nós? A gente tinha uma pesquisa antes, né? Alguns anos antes, nós começamos essa pesquisa. Mas, quando ela se tornou fruto símbolo de Mato Grosso do Sul, as portas se abriram. Nós conseguimos mais investimentos, nós conseguimos mais projetos. Por isso que, hoje, a gente tem... Estamos no sétimo seminário da guavira. Por conta, justamente, dessa lei, que parece uma coisa simples. Mas, na verdade, ela abriu portas para que a gente pudesse desenvolver essa atividade. E esse seminário, que acontece aí todo ano, das coisas muito importantes que a gente vê, é esse resgate que a gente está trazendo da guavira para a população sul-mato-grossense. Quando eu comecei a minha pesquisa, lá em 2008, meu filho, meus sobrinhos, eles não sabiam o que era guavira. Então, as gerações mais novas já não conheciam a guavira. E, hoje, a gente está conseguindo trazer essa geração para visitar esses nossos campos, essas nossas unidades. No seminário, nós trouxemos várias escolas aí. As crianças puderam ver o que era guavira. E acho isso muito importante, porque um povo precisa da sua história, ele precisa da sua cultura. E a guavira, eu sempre falo, o que é a guavira para nós? A guavira faz parte da história nossa e faz parte... Muita gente fala, nossa, isso tem cheiro do quê? É o famoso cheiro de infância. Porque, realmente, quando a gente era as pessoas da minha idade, quando eram crianças, a gente saía, principalmente em dezembro, porque é justamente a época das férias, para catar a guavira, né? Ou ia lá na feira comprar a guavira. Então, ela sempre fez parte da nossa formação. E que isso realmente estava se perdendo. Se perdendo por falta do produto mesmo, por falta da guavira. E o seminário está resgatando isso, está trazendo esse hábito e essa necessidade de conhecer mais sobre a fruta. Além disso, a gente está aqui falando das pesquisas muito do CEPAE, mas a gente sabe que essas pesquisas com as plantas nativas, elas vão além da produção. Então, hoje a gente tem parcerias, as universidades estão estudando produtos de guavira, existem universidades estudando cosméticos de guavira, e existem, inclusive, estudos como a guavira como medicamento, com seus princípios ativos, na possibilidade de auxiliar em alguns tratamentos. Então, assim, o campo é muito grande, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas, algumas coisas nós conseguimos, e principalmente isso aí, de tentar preservar, de produzir muda. E todo ano a gente procura doar muda para as pessoas que vêm no seminário, e distribuir o máximo possível para que a gente tenha maior áreas com plantas de guavira em nosso estado. O sétimo Seminário Estadual da Guavira demonstrou o grande potencial da guavira para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. A fruta, além de ser um símbolo da biodiversidade local, pode gerar renda para comunidades rurais, fomentar o turismo e fortalecer a identidade cultural do estado. É fundamental que as iniciativas apresentadas durante o evento sejam colocadas em prática, com o apoio de instituições públicas e privadas. A guavira tem um futuro promissor, e cabe a todos nós trabalharmos juntos para garantir que essa riqueza natural seja valorizada e aproveitada de forma sustentável. Legenda Adriana Zanotto